Olá, pretinhas! Tudo bem? Hoje eu vim mostrar um vídeo sobre essa make para vocês. Esse é o meu primeiro vídeo. Eu espero que vocês gostem. É uma maquiagem bem simples de fazer. Você pode fazer na sua casa. Se vocês tiverem sombras com a mesma tonalidade que eu fiz essa maquiagem, vocês podem utilizar que vai ficar a mesma coisa. Eu espero de verdade que vocês gostem. É o meu primeiro vídeo. Perdoe qualquer rinho. Eu vou procurar melhorar a cada vez para vocês. Vou me especializar cada vez mais na nossa pele. Um beijo e continue assistindo. Bom, meninas, eu vou começar aplicando Prime de Pele Toca da Natureza sobre todo o rosto. Agora eu vou aplicar esse Prime para fixar a sombra bege dessa palheta da Contem que eu irei aplicar nos olhos. Vou aplicar a sombra marrom dessa mesma palheta para poder fazer o côncavo. Agora eu irei utilizar a sombra marrom dessa palheta da Catarine Rio para poder marcar o meu côncavo com o marrom mais escuro. Vou reforçar mais um pouco da sombra verde dos meus olhos para o meu côncavo ficar mais marcado. Vou utilizar abaixo dos olhos as sombras marroms que eu utilizei para poder fazer o meu côncavo. Agora eu vou usar o lápis de olho da Paiô. Agora irei começar a preparar a minha pele. Vou começar aplicando a base da Mary Kay. E aí Bom, meninas, chegou a parte do vídeo que vocês estão loucas para poder ver. Eu vou começar usando o corretivo da Criolã para fazer o contorno no meu rosto. Eu vou começar a desenhar os triângulos abaixo dos olhos. E em seguida eu vou desenhando todo o meu rosto. Agora eu vou utilizar o marrom do corretivo da Criolã. Para concluir a técnica de luz e sombra. Bom, meninas, depois de fazer o contorno em todo o meu rosto, eu vou utilizar a esponjinha Beauty Blend. Mas antes de eu utilizar essa esponjinha, eu umedeço ela. Para quem não conhece, a Beauty Blend é especial por ser uma esponjinha leve e que possui extrema maciez, garante um efeito na maquiagem de pele natural e uniforme. E dando leves batidinhas, a Beauty Blend vai tirando as marcações do corretivo. Bom, meninas, agora eu vou utilizar o pó banana com a esponja de queijinho para iluminar somente o corretivo branco no meu rosto. Pois o segredo da técnica de contorno é esse, meninas. Iluminamos o que queremos projetar e dar volume e escurecemos o que desejamos afinar e dar menos destaque. Agora eu vou aplicar um pouco de sombra marrom nos dois lados do meu nariz para poder afiná-lo um pouco mais. E em seguida, eu já vou aplicando o pó da MAC no meu rosto. Terminando de passar o pó, eu vou utilizar o delineador em gel da MAC para começar a fazer o delineado nos meus olhos. Na hora de fazer um delineado, toda concentração do mundo é pouco. Agora eu vou aplicar o batom Salem da Lime Crime. Ele é um batom maravilhoso, ele é cremoso. Como vocês podem ver, ele é um batom líquido, mas ele não esfarela na boca de jeito nenhum. Ele é simplesmente perfeito. Eu sou apaixonada por esse batom. Vou iluminar abaixo da sobrancelha. E vou passar esse blush alaranjado. E agora, para finalizar, irei passar a máscara de cílios. Prontinho. Agora eu vou soltar as madeixas. Ajeita aqui, ajeita ali. Prontinho, pretinhas. Agora estou pronta para adivar. Finalizei, pretinhas. Olha a maquiagem como ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em curtir. Se você não gostou, clique em curtir também. Deixa aqui, ó. Aqui embaixo. Ah, caraca. Mas também tem sete. Então, pretinha, se vocês querem ver essa maquiagem com mais detalhes, entre no nosso blog, www.astavares.com.br Os produtos que eu utilizei nessa maquiagem vai estar aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no nosso canal, aqui no YouTube. Curte a nossa página no Facebook, Astavares. Nos siga no Instagram, Astavares Oficial. Vou estar sempre aqui respondendo os comentários de cada uma de vocês. Beijo, pretinhas.